Senhoras e senhores senadores, volto à tribuna esta noite, senhor presidente, para informar a todos que o Senado Federal, por meio de sua mesa diretora, acaba de expedir ao Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel, pedido de informações, ofício 1757, de 8 de agosto de 2013 e que foi recebido às 15h55 minutos pelo gabinete do senhor Procurador, nesses termos. Senhor Procurador-Geral, comunico à vossa excelência que a mesa do Senado Federal aprovou, nos termos do disposto, no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal, pedido de informações do senador Fernando Collor, contido no requerimento nº 465, de 2013, nos termos do parecer da mesa, de 2013, em caminho, em anexo, avulso da proposição e cópia do parecer nº 776, de 2013, aprovado pela mesa do Senado Federal. Esclareço a vossa excelência que as informações deverão ser prestadas em meio impresso e, se possível, também em meio eletrônico e entregues na Secretaria-Geral da mesa do Senado Federal, edifício principal, primeiro andar, assina sua excelência senadora Ângela Portela, segunda secretária, no exercício da primeira secretaria. O referido requerimento contém uma série de perguntas acerca da aquisição e uso do chamado sistema Guardião, que é um sistema de monitoramento e interceptação telefônica e de dados por parte do Ministério Público Federal. Como todos sabem, há inúmeras suspeitas, inúmeras suspeitas, fundadas suspeitas, em torno do que foi e tem sido feito com esse sistema de arapongagem do Procurador-Geral, a ponto de o assunto estar sob investigação do Conselho Nacional do Ministério Público. O pedido de informações enviado hoje àquele Procurador pela mesa do Senado Federal contém 17 questionamentos, que vão desde o processo de aquisição do Guardião até os objetivos do programa, setores de inteligência do Ministério Público Federal, acordos de cooperação com outros órgãos, treinamentos de uso do sistema, entre outros. Apenas para se ter uma ideia, Sr. Presidente, Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, de acordo com a apuração do relator do processo no Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselheiro Fabiano Silveira, somente no último mês de maio deste ano, estavam sob monitoramento das promotorias em todo o país 16.432 telefones e 9.558 pessoas, sem autorização judicial. Isso dá uma pequena ideia do Estado policialesco em que se transformou o Ministério Público sob a condução do Sr. Roberto Gurgel. Observo, por fim, Sr. Presidente, como se trata de pedido de informação com base no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias importará em crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Seria mais um crime a se somar ao cartel do Sr. Roberto Gurgel, que já tem, além do crime de responsabilidade, a prevaricação, a improbidade e o ilícito administrativo. ...mentos legais do emprego de operações de inteligência pelo parquê. ...como estão estruturadas essas unidades e qual o mandato para conduzirem operações de inteligência? Há pessoas, há ou há pessoal especializado servindo nessas unidades? São servidores do Ministério Público? ...10. Havendo unidades de operações de inteligência no Ministério Público, quais unidades da Federação são dotadas deste sistema e em que locais, endereços, funcionam? ...11. Quem são os responsáveis pela iniciativa e autorização de aquisição de equipamentos e sistemas de interceptação telefônica e pela direção dessas unidades de inteligência? ...12. Há treinamento e capacitação de servidores e membros do Ministério Público para operarem equipamentos e sistemas de interceptação telefônica e conduzirem operações e análise de inteligência? ...13. Quem promove esse treinamento e com que recursos? ...13. Como a informação obtida por interceptação telefônica ou outros meios operacionais é processada e utilizada pelo Ministério Público? ...Há um setor de análise de informações e produção de conhecimento no Ministério Público? ...14. Qual a relação dos setores de investigação e inteligência do Ministério Público da União com o Ministério da Justiça, o Departamento de Polícia Federal e o Sistema Brasileiro de Inteligência? Há intercâmbio de informações entre eles? Qual o fundamento desse intercâmbio? ...15. Qual o destinatário do conhecimento produzido no âmbito do Ministério Público a partir de técnicas operacionais como a interceptação telefônica e a escuta ambiental? ...16. Qual a relação do Ministério Público da União com a empresa Digito, sediada em Florianópolis, Santa Catarina? ...17. Listagem com autorizações judiciais no último ano para a interceptação telefônica pelo Ministério Público da União, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Tem sido constantes, Sras. e Srs. Senadores, Sr. Presidente, matérias nos principais meios do País sobre a utilização de sistemas de interceptação telefônica por órgãos do Ministério Público da União, particularmente no âmbito do Ministério Público Federal, sob justificativa de conduzirem investigações ou instrução processual. Não obstante, o que se percebe é o risco de utilização arbitrária desses mecanismos, ocasião em que os membros do Ministério Público poderiam, até mesmo, e isso é extremamente grave, extrapolar as suas funções constitucionais ilegalmente previstas. Uma vez que compete ao Parlamento a fiscalização e o controle da administração pública, entendemos fundamental que o Senado Federal conheça sobre eventuais procedimentos administrativos e operacionais do Ministério Público Federal, particularmente em matérias que envolvem direitos e garantias fundamentais previstas na nossa Constituição da República, cláusulas pétreas da mesma. Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que me concedeu, Sr. Presidente Cristóvão Buarque, obrigado, Srs. e Srs. Senadores. era o que tinha a dizer na noite de hoje.